Olá! Bem-vindo à primeira Academia Brasileira de Tecnologia de Aplicação Aérea. Neste vídeo vamos mostrar como se inscrever neste evento e também como utilizar sua área de participante. No site do SINDAG, acesse a página da Academia Brasileira de Tecnologia de Aplicação Aérea. Lá você encontra todas as informações, valores, programação, currículo dos palestrantes e links para se inscrever. Escolha qual formato de inscrição e clique para se inscrever. Você será direcionado a uma página para preencher dados como nome completo, e-mail de contato, confirmação do e-mail, CEP de seu endereço, escolher a opção de pagamento que pode ser cartão de crédito ou boleto bancário. Se sua opção for cartão, preencha o número do cartão, nome do titular e demais informações. Clique em Comprar agora. Você receberá um e-mail de confirmação de sua inscrição. Nele, você terá um link para acessar a sua área de participante. No seu primeiro acesso, cadastre uma senha que servirá para futuros acessos a esta área. Aceite os termos de privacidade. Uma vez dentro da área do participante, você poderá observar, do seu lado esquerdo, um menu com cada dia de evento e sua respectiva programação. Clicando no ícone amarelo, você terá as opções de assistir ao vídeo de palestra e também um link com toda a programação daquele dia. No centro da tela, o vídeo será disponibilizado no dia e horário programado. No seu lado direito, você terá a opção de interagir com os demais participantes por meio de um chat. No canto superior esquerdo, você terá o acompanhamento de presença nas palestras. Lembramos que seu certificado será disponibilizado apenas se você participar de 100% das atividades. Para qualquer dúvida, você pode entrar em contato pelo e-mail sindag.org.br Tenham todos um bom evento!